Seus batimentos estão ótimos, Lulu! Muito fortes! Ah, sim! Mas, precisamos fazer algo para curar sua gripe! Bem que eu suspeitei, você está com febre, Tel! Temos que baixar sua temperatura! Vamos dar uma olhada nessa barriguinha, Tilly! Eu acho que está tudo bem com ela, Tilly, mas... Você vai se sentir um pouco melhor depois disso! Você com certeza está com dor! Bem, vamos ver o que o médico vai passar para você ficar melhor! Ok, bebês! Acho que todos vão ter que tomar um pouco de remédio! Prometo que o remédio não tem gosto ruim! Tel, eu sei que você está aí embaixo! Tel! Espera! Ah, não! Estou presa! Glow Pixies! Socorro! Tilly, você está bem? Esse foi um espirro e tanto! Não se preocupe! É só minha febre de fada em as... Ah, ah, ah... Tilly! Glow Pixies! É hora de voar! Ah, ah... Ah, ah... Eu acho que estou melhorando! Achoo! Não acha? Eu acho que você precisa pegar a Levy! Ei, onde está todo mundo? Aqui! Estou presa! Ali está ela! Ok! Glow Pixies em três! Um, dois, três... Ah, shit! Charlie! Você está bem? Me desculpe, eu acho que estou começando a ficar com febre. Ah, não! Você também não! Foi assim que eu fiquei presa embaixo da cadeira. Os bebês também não estão se sentindo bem, mas não querem tomar os remédios. Remédios podem fazer você se sentir bem melhor. E são deliciosos! Laranja, morango... Hum, são uma delícia! Esse aqui é de morango com banana. Sabemos o quanto os bebês amam banana. Que pena que não querem nem provar. Acho que vou ter que dar tudo para a Gigi tomar. Nananana, 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 nananana! Ah, aí está você! Agora vocês estão prontos para tomar o remédio? Agora que todo mundo está se sentindo melhor, vamos nadar! Oi! Estou procurando pelo meu termômetro Você ouviu? Eu o coloquei em algum lugar e agora preciso de ajuda para encontrá-lo Quer me ajudar? Sim? Vamos assistir o episódio mais uma vez e ver onde eu deixei Sejam bem-vindos à minha festa orifilante! Muahahaha! Ah não, desculpa bebês, não tive intenção de assustar vocês Ah, então vocês querem ir para a minha festa orifilante? Muahahaha! Então preparem-se para o terror! Bem-vindos à festa, meninas e menino! Muahahaha! Vamos lá bebês! Vamos nos divertir! Ah! 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 O que? Ah! 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 na porta gritar doces ou travessuras, e aí vão conseguir alguns dores! Vamos Lulu! Sua vez de tentar! Doces ou travessuras! Nossa! Que unicórnio mais brilhante! Aqui está! Hahaha! Eu sou o Terry Jewel! Hahaha! Olha só! É a Peppa Pig! Aqui está! Doces ou travessuras! De novo! De novo! De novo! De novo! Doces ou travessuras! Doces ou travessuras! Doces ou travessuras! Tudo bem, bebês! Por hoje é só! Todos os doces acabaram! Então a brincadeira desse ano também acabou! Doces ou clabeçulas? Desculpe, pequena Power Ranger Eu não tenho mais doces Doces ou clabeçulas? Doces ou clabeçulas? Doces ou clabeçulas? Ei, esperem aí! Go Pixies! Socorro! Boo! Go Pixies! Por pouco Muito bom, Sammy! Você nos assustou de verdade! Vocês ouviram a Charlie? É melhor nos apressarmos! Sim! Quem sabe o que pode acontecer no Halloween? Poder da Charlie! Que bom que vocês chegaram, Go Pixies! Os bebês querem brincar de doces ou travessuras Mas meus doces acabaram! Seus doces acabaram? No Halloween? Não pode ser! Estão pensando o que eu estou pensando? Essa é a melhor árvore de doces que já criamos, Go Pixies! Doces ou travessuras? Acho que nada poderia impedir os bebês de brincarem de doces ou travessuras Bons sonhos, bebês! Calma, não tenham medo! Sou eu, a Charlie! Preciso da ajuda de vocês! Vocês lembram o que o Theo derrubou quando ele me viu vestida de Drácula? Vamos assistir de novo para descobrir? Estão prontos? Vamos lá! Não se preocupe! Opa! Bebeza! Oh, 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 oh! Quase! Ufa! Está muito escorregado! Cuidado! Oh! Ah! Não é! Eu estou parecendo o Papai Noel, não é? Hum... Tive uma ideia! Bom descanso, Lulu! Mua! 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 Durma bem, Pell! Tenha bons sonhos! Bons sonhos, bebês! Quando acordarem, terei uma surpresa para vocês! Ho, ho, ho! Quem está pronto para o Natal? Oh, sim! Estes são para Lulu, Theo e Tilly! Qual o problema, bebês? Vejam! Presentes! Bebês, bebês, bebês! Qual é o problema? Vocês amam presentes! Você foi um garoto bom este ano, Théo! O que você gostaria de ganhar? Ufa! Vamos colocar os enfeites na árvore, bebês! Vamos colocar os enfeites na árvore, bebês! Bate o sino! Pequenino! O que é o sino de Belém? Ninguém está se divertindo aqui! O que eu estou fazendo de errado? Glow Pixies! Ajuda! Isso! Só um pouco mais para baixo, Gigi! Ajuda! Vamos logo, Glow Pixies! A Charlie precisa de ajuda! Até você! Ah, é você, Charlie! Não te reconheci com essa barba tão grande! É isso! Talvez os bebês não me reconheçam com essa barba! Bebês! Vejam! Sou eu! Nossa! Vamos colocar os enfeites na árvore, Glow Pixies! Bate o sino, Pequenino! Sino de Belém! Já nasceu! Seus meninos! Desculpa! A rota sempre sai sem querer! Hoje é o dia! Hoje é o dia da gentileza, bebês Nós devemos nos tratar bem todos os dias Especialmente hoje Meu vaso não está incrível, bebês Eu fiz ontem na festa da cerâmica Ops! Cuidado, Lulu! Essa brincadeira parece divertida, não é? Não! Deixa eu ver se consigo encontrar mais alguns Agora todos nós podemos brincar juntos Tá vendo? Assim, Tilly Faça movimentos suaves Você vai conseguir, Tilly Com todo esse trabalho duro, vocês merecem um lanchinho Eu já volto, bebês Continuem praticando Não, não, não O que foi isso? Está todo mundo bem? Ah, não! Meu vaso não! O que aconteceu, bebês? Tudo bem Foi só um acidente Vamos tentar limpar a bagunça Vai com tudo, Gigi! Ei, você deveria torcer para nós duas, Sammy Segura essa, Sienna Bela jogada! Ah, não! A gente pode jogar mais tarde, Sienna Não estou preocupada com o jogo Estou preocupada com a Charlie Foi o choro mais triste que eu já ouvi Vamos lá, Glowpixies É hora de agir Eu sei Foi um acidente Mas eu amava muito Aquele vaso Não se preocupe, Charlie Nós temos uma arma secreta Para coisas quebradas É mesmo? O que é? Sou eu! Eu sou a melhor montadora de quebra-cabeças do mundo! Olha só! Hum, estranho! Ahá! Aí está! Peguei você! Tá vendo? Novinho em folha Como essa bagunça aconteceu mesmo? Ufa! Acho que é mais seguro deixá-los aqui por enquanto Oi, crianças! Sou eu, a Charlie Eu e meu lindo vaso Temos uma pergunta pra vocês Vocês lembram a cor das flores mostradas neste episódio? Hum... Eu também não lembro Que tal assistimos novamente para descobrir? Vamos lá! Pobre Lulu Você realmente pega toda a gripe, não é? Bem, você não está com febre Acho que é... É só um resfriado forte Ai, ai... Que bom, Tilly Olha, Lulu A Tilly trouxe todos os seus ursinhos preferidos Que tal uma sopinha deliciosa, Lulu? Aposto que isso vai te fazer se sentir melhor, não? Vou colocar no seu copo especial Theo, Tilly, cuidem da Lulu por mim Ahahahah! Tilly, cuidem da Lulu A sopa! Lulu! Del! Para onde eles foram, Chilli? De cima? Para cima aonde? Glow Pixies! Ajuuuuda! Uau! Todas nós parecemos... Glow Pixies! Glow Pixies! Apertem os cintos, Glow Pixies! Temos amigos para ajudar! Charlie! Bebeza! Bebeza! Cuidado! Ela vai explodir! Atchum! Vamos tentar de novo, hein? Quem quer um pouco? Oh! Sopa Mágica Glow Pixie! Hahahaha! Oh não! Lembra quando tirei a temperatura da Lulu com aquela coisa especial chamada termômetro? Bem, agora desapareceu! Lembra onde eu pus? Talvez se assistirmos de novo possamos encontrá-lo! Vamos lá! Tudo parece uma delícia, Charlie! Oh! Me desculpem! Bebês! Por que vocês não brincam um pouco com as Glow Pixies enquanto eu faço a limpeza? Ei! Baby Alive! Tchau! 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 Tudo bem, Tel! Todos nós temos que aprender as coisas do nosso jeito! Você vai conseguir! Isso mesmo! Temos que continuar tentando! É isso aí! Vamos, Tel! Eu tenho uma ideia incrível! Vamos lá! Operação Músculos Ativada! É isso mesmo, Théo! Você já está ficando mais forte! Vamos lá, Théo! São uvas faixas, suas favoritas! Isso mesmo! Quase lá! Eu acho que ele está pronto! Você consegue, Théo! Foi pra isso que você se esforçou tanto! Eu sei que você consegue! Tá vendo, Théo? Você consegue fazer qualquer coisa! Não, Théo! Eu não acho que seja uma boa! Ah! Théo! Uau! Olha só! Você está em pé sozinho! Você é muito esperto! Téo pegou pesado nos exercícios, não foi? Eu também vou começar a me exercitar um pouco Mas eu não estou encontrando minha garrafinha de água Você sabe onde os bebês a deixaram? Vamos assistir o vídeo comigo mais uma vez e ver se você pode encontrá-la para mim? Vamos procurar! Desculpe, bebês! É simplesmente geladinho! Vejam! Ficaríamos muito quentes sem esta ventainha, não? Oh-oh! No, 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 no... No, 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 no. addutt... Tenho que encontrar uma forma de refrescar esses bebês De animar-los Já se... Quem quer fazer guloseimas congeladas? Você gosta de melancia, não é, Lulu? E agora, amasse... Assim. Muito bem, bebês. Vou colocar isso no congelador e programar o timer. Oh, que lindo! Abraça em grupo! Estamos... Presos? Glowpixies, ajuda! Finalmente, algum alívio desse calor? Sim, eu me pergunto como o Charlie e os bebês estão lidando com isso. Glowpixies, ajuda! Eu diria que não está nada bem. Vamos, Glowpixies! Está na hora do nosso brilho mais legal até agora! Liderama! Chegando perfeito! Eu não vou ajudar! E agora, estou presa! Que confusão! Hum, melancia! O meu favorito! Foco, Gigi! Primeiro, temos de desprender e esfriar Charlie e os bebês. Que tal um... Ah, ah, ah! Veja aquela coisa de floca de neve! É tão bonito! Ah, ah, ah! Sammy! Ah, desculpa! Já vou! Na hora certa, Glowpixies! Hora certa pra quê? Colusei umas congeladas! Olha! O meu é um picolé! Quê? É delicioso! Olá! Sou eu, a sua amiga Charlie! Estou pensando... Você pode me ajudar com uma coisa? A Lulu perdeu o lenço! Você ouviu? Pode assistir mais uma vez? E ver se consegue encontrá-lo para mim? Obrigado, crianças! ban passiertas! Baby Eliza! Hihii! Ai! 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 Como você chegou aí em cima? Bem, parece que estão todos acordados agora Muito bem bebês, escolham o seu instrumento, vai! Tudo bem Lulu, mas só desta vez E depois você precisa treinar como engatinhar, está bem? Está na hora de trocar! Rápido, escolha um novo Lulu! Muito bem bebês, temos tempo para mais um instrumento De novo! Chilli, Lulu, temos que compartilhar os sinos. Chilli tocará os sinos primeiro e depois será a sua vez. Está bem, Lulu? Lulu? Para onde é que ela foi? Você viu onde ela foi, Chilli? Theo? Você a viu? Não vamos entrar em pânico. Ela deve estar aqui, em algum lugar. Tiveram alguma sorte, bebês? Ah, não! Onde é que ela pode estar? E se algo terrível aconteceu? Glow Pixies, ajudem! Um, Glow Pixie! Glow Pixie! Um, dois, três! Isso é tão Pixie! Lado direito pra cima e de cabeça pra baixo. A Pixie mais legal da cidade! Glow Pixies, ajudem! Eu achei que você iria conseguir dessa vez, Didi. Oh, agora nunca saberemos ao certo. Mas temos certeza que a Chilli precisa de nós. Vamos, Glow Pixies! Luz é tático! Ah! Chilli? No minuto, ela estava brincando com os sinos e no seguinte, ela tinha desaparecido. Espera, quem foi embora? Lulu! A Lulu desapareceu! Ah! Tudo bem, Glow Pixies, espalhem-se. Não se preocupe, Chilli. Vamos encontrá-la. Vamos? Ela não está aqui. Você disse que ela tinha um sino, não disse, Chilli? Sim. É isso, Sammy. O sino. Talvez, se ficarmos bem quietinhos, possamos ouvi-la. Eu ouvi! Por aqui! Opa! Encontrei você, Lulu! Graças a Deus você está bem! Como é que você veio parar aqui? Eu diria que ela provavelmente está... Quero dizer, quem sabe como ela chegou aqui? Bem, ainda temos um pouco de tempo de música. Vamos tocar todos juntos? Sim! Achou! Estou te vendo! Você não viu meu pandeiro por acaso, não é? Eu coloquei em algum lugar e agora não me lembro. Você se lembra com quem estava por último? Vamos voltar e refazer os nossos passos. Oh, não! Cuidado! Espero que não bata no... No vidro! Olhem, bebês! Isso não é um vagalume. Isso é uma Glow Pixie Mini! Coitadinha! Ela está sozinha! Temos que cuidar dela! Tadá! Oh, que cama perfeita para uma fofa Glow Pixie Mini! Vocês bebês são tão amáveis! Isso é tudo bem! Somos seus amigos, Pixie Mini! Está quase na hora de dormir, não é, bebês? Mas acho que esta gracinha não quer ficar conosco. É isso! Ah, não! É a sirene da Pixie perdida! Uma Glow Pixie Mini sumiu! Ela pode estar em grande perigo! Muito bem, pessoal! Está na hora de se prepararem para a noite! Vamos mudar essas fraldas! Oh, oh! Você sabe o que isso significa? Estou te vendo, Théo! Poxa, Théo! Prometo que você vai se sentir melhor com uma fralda limpa! Não é tão mal assim! Era uma vez em uma terra cheia de glíter e mágica E no ovo dela estava um dinossauro bebê adorável! Bem, isto é diferente! Ui! É tão divertido! Era definitivamente a Charlie! E parecia que tinham visto algo muito fofo! As Glow Pixie Mini são super fofas! Talvez, Charlie, os bebês tenham visto a Mini Pixie desaparecida! Depressa! Temos de verificar! Agora são felizes! Tenho de encontrá-la, disse a mãe dinossauro, enquanto voava pelo ar à procura do seu bebê dinossauro. Vejam, disse a mãe dinossauro, aqui está o meu bebê, bem ali! Uaaaaaah! Somos só nós! Somos só nós! As Glow Pixies! Oh, desculpem todos! Não queríamos assustar! Estamos procurando por todo canto por uma Pixie Mini perdida! Vocês viram? Aí está você! Graças ao brilho! E parece que a Charlie e os bebês cuidaram muito bem de você! E depois que ela encontrou seu bebê dinossauro, a mamãe e o bebê viveram... Silêncio! Felizes para sempre! Está na hora de te levar para casa também, Pixie Mini! Pixie Lama! Ei, alguém viu onde deixei a fralda do Tel? Melhor eu achar antes que a mamãe encontre! Vamos lá! Baby Elijah! Quem está pronto para sair para brincar? Adivinhem quem vem brincar conosco hoje! As Glow Pixies! Lulú, aqui! Isso é muito mais macio do que uma folha! Ah, Charlie? Ai, ai! Você está muito quente, Lulú! Vocês duas podem cuidar de Theo e Tira, enquanto eu e Gigi levamos Lulú ao monitor médico! Parece tudo bem para mim! Para mim também! Ossos fortes e saudáveis! Hum, o que mais poderia estar errado? Que tal verificarmos a temperatura dela? Ela parece um pouco quente! Ah! É isto! Lulú está com febre! Vou pegar alguns remédios! Oh, não! Não acho que seja só uma febre! Eu sei o que são essas bolinhas! Acho que ela está com catabola ou será catabolha? É algo assim! Como podemos ajudá-los, Glow Pixies? Volto já, pessoal! Eu tenho a solução! Portal dos Corações Sorridentes! Glitteroma! Glitteroma! Bingo! Não gostem, bebês! Ah, não! Estamos todos nos gostando! Pelo menos nós não estamos com... Poxa! Vocês também estão com as bolinhas vermelhas! Oh, não! Todos nós estamos com catabolas! Não se preocupem! Eu cuido disso! Obrigada, Sammy! Bem melhor agora! Pelo menos você não... O que foi? Tem alguma coisa no meu dente? Oh, parece que eu me juntei ao time! Deixa eu te ajudar, Sammy! Ah! Que maravilha! O que faremos agora? Oh! Eu acho que a Tilly gostaria de ler um livro! Que tal? O Brontossauro tinha o maior pescoço de... Oi, crianças! Vocês lembram o que Sammy precisou mover para encontrar seus adesivos especiais anti-coceira? Vamos voltar e me ajudar? Arr! 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 Teo, o que deu em você? Lembre-se do que conversamos. É preciso se comportar no jantar de ação de graças. Qual é a graça, Teo? Meninas! Já? Chega! Agora que já rimos o suficiente, finalmente podemos jantar! Hora de comer, bebê! Ei! Não é assim que se bebe água, Teo! Já basta! Eu sei que você tem boas maneiras. Eu só queria um dia de ação de... Graças! Ok! Oh! Teo! Você está com bigodes! Lulú! Lulú! Sabe quem iria amar tudo isso? As Glow Pixies! Minha vez! A Charlie estava rindo ou chorando? Eu não sei, mas hoje é o dia do grande jantar de ação de graças para os bebês. Ela está planejando o jantar há muito tempo. Vamos lá checar se está tudo bem. Será que é uma nova tradição de ação de graças? Comendo embaixo da mesa? Glow Pixies! Que bom que estão aqui! O jantar não saiu como planejado. Sim, percebemos. Mas está bem melhor do que o esperado. Tem comida à vontade. Sim! E agora que estão aqui, podemos comer todos juntos. Mas primeiro precisamos fazer uma coisinha. Esse foi o melhor dia de ação de graças de todos. Quero lembrar para sempre. Oh, oh, oh! Nós podemos! Podemos lembrar para sempre! Vamos lá, Glow Pixies! Selfie cintilante! Sim! Ótima ideia, Sam! Amei! Ficou perfeita! Nós? Oh, não! Vocês viram o copinho do Theo? Ele estava com o copinho durante o jantar. Mas agora o perdemos. Você pode assistir de novo e achá-lo para mim? Por favorzinho! Ah, obrigada! Baby Alain! Nas suas marcas, preparar... Vai! Ah! Caminha errado, Theo! Baby Alain! Hehehe! Cuidado! Tio, Péu, Lulu, não se preocupem, vocês estão bem. Aui! Aui! Está tudo bem, fiquem todos calmos. Sou a rainha dos machucados e sei exatamente o que fazer. Viram? Ela está melhor, não está? Aui! Glow Pixies, ajudem! Isso não parece nada bom. Acho que eu sou a Charlie os bebês. E parece que alguém pode estar ferido. Corações felizes! O que é essa? Houve uma corrida, batida, ferimentos, batidas... Siena, Sammy, acho que isso precisa de uns beijos Pixies. Didi, isso é genial! Tudo bem, Charlie, segura os bebês bem firme. Isto não vai doer nada. Benzinho, 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 Benzinho! Lembrem-se da próxima vez que corrermos, todos precisam usar capacete. Preparar, apontar, vai! Vocês não vão acreditar, mas o copinho do Theo está sumido há séculos. E não me lembra a última vez que o vi. Você se lembra onde o viu pela última vez? Talvez devêssemos ver outra vez e procurar pistas? Vamos! Quem quer bolo de aniversário? Tadá! Parabéns, querido Theo! Parabéns pra... Ui! Ah! 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 Tchuu! Ah! Ah! Tchuu! Baby Alive! Yeah! Agora é hora dos presentes! Pronto, Theo! Está bem, volto já, bebês. Comportem-se. Ah, não. Eu saí só um pouco. Lulu, o Theo não é um cachorrinho. Theo, volta aqui. Chile, quantas vezes tenho que dizer? Nada de explosões. Nada de anjos de bolo. Glow Pixies, ajuda. Agora lentamente mova-se de Pixie Plank para baixo. Só uma menina pode gritar assim. Charlie! Calça e sapatos. Uma bebida rápida. Vamos ajudar nossos amigos. Rainbow Rippy! O que aconteceu, Charlie? Já vou. Tudo que eu queria era dar ao Theo o melhor aniversário da vida dele. Mas olha, está tudo arruinado. Quase! Consegui! Não se preocupe, Charlie. Tenho uma ideia brilhante. Oh! Luta! É minha vez! Vamos deixar tudo brilhando outra vez. Vamos tentar mais uma vez. Parabéns pra você! Parabéns pra você! Parabéns, querido! Theo! Theo! Parabéns pra você! 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 Bebês, coloquem os biscoitos, as bolachas e os cereais nos potes. Não faça isso, Theo! Não se come comida do chão, bobinho! Mas não se preocupe, quando limparmos tudo, pegarei mais lanches. Parabéns pra você! 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 É um jeito muito engraçado de comer, Téu! Volto logo, bebês! Ah, não! Esses estão estragados! Você não comeu todos, comeu! Oh, não! Isso não soa bem! Nem cheira bem! Oh, não! Três fraldas de uma vez, hein? Sem problema, eu consigo! Eu não consigo! É muito difícil! Glow Pixies! Ajuda! Não coloque muita água, Gigi! Lembra o que aconteceu da última vez? Glow Pixies! Ajuda! Ah! Cuidado! É melhor nos trocarmos e corrermos pra ajudar a Charlie! Não temos tempo! Vamos cobertas de glitter mesmo! Glitter! É o... Estou te vendo! Ah, sim! Você não está me ajudando! Estou em apuros! Me ajudem! Esse cheiro só pode significar uma coisa! Não se preocupe! Eu resolvo! Pé! Isso vai nos dar algum tempo! Procurando por isto... Procurando por isto... Obrigada, Glow Pixies! Oh, lanches! Não, 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 não! O quê? Oi, crianças! Sou eu, a Charlie! Vocês podem me ajudar com algo? Eu tinha dois prendedores de cabelo! Mas agora não consigo encontrar um deles! Vamos voltar comigo ao início do episódio para encontrá-lo?